E os maus deixarão de existir. A vida no paraíso vai ser pacífica e bem organizada. Além disso, vamos ter tudo o que precisarmos. Por que podemos ter certeza disso? Porque, por meio do reinado de Salomão, Jeová já nos deu uma amostra de como vai ser a vida quando Jesus governar a terra. O rei Davi foi inspirado a escrever sobre como seria a vida no futuro, quando um rei sábio e fiel começasse a governar. O Salmo 37, 10 diz, Apenas mais um pouco, e os maus deixarão de existir. Você olhará para onde estavam, e eles não estarão lá. Geralmente, lemos o Salmo 37, 11 para outros, quando vamos falar sobre o paraíso. E isso faz sentido, visto que Jesus citou essas palavras no Sermão do Monte, mostrando que haverá um cumprimento futuro. Mas as palavras de Davi também indicavam como seria a vida nos dias do reinado de Salomão. Quando Salomão era o rei de Israel, o povo de Deus tinha muita paz e prosperidade, em uma terra que manava leite e mel. Deus tinha dito, O reinado de Salomão foi exatamente assim. Por isso, as palavras do Salmo 37, 10, 11 e 29, tiveram um cumprimento no passado, mas também vão se cumprir no futuro.